I remember you, you make me stronger, can't go without my soul, remember, remember I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt Salve galera, beleza aí eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa minissérie Que estamos presos dentro de uma geleira e a cada dia a mais a gente aprende uma coisa nova sobre sobrevivência dentro de uma geleira Lembrando, comenta agora aí o que você achou da intro nova, quero saber se vocês curtiram Porque agora temos uma intro zica do baile para nossas redes, meu querido Então comenta agora aí, aproveita e já deixa seu like se você está curtindo essa minissérie, fechou? Se você não está acompanhando, clica no card agora porque ali vai ter os outros episódios Que eu e meu amigo Zex conseguimos fazer essas quests que não está nada fácil Vou falar a real para vocês, é bem complicado, é uma coisa que eu nunca parei para estudar e aprender Esses modpacks enormes, entendeu? Então hoje a gente vai tentar finalizar pelo menos o capítulo 1 Zex, um problema é... A gente acabou esquecendo de fazer duas conquistas Que é a Granite Anvil e a Early Storage, tá ligado? A gente focou tanto nas outras, você acabou esquecendo de fazer essas Dá uma olhadinha para você ver Mas essa daqui é qual então, mano? Essa daqui é a Granite Anvil Então, só que a gente tem que fazer uma picareta dela, desse negocinho, ó Se eu não estiver errado, é só colocar o Flint Shard, colocar dois sticks embaixo E a gente faz a nossa picaretinha, olha lá, ó Era só isso Era só isso, Zex Meu Deus, era simples, velho, assim Era simples, você ganhou uma picareta aí no do inventário? Então, estou meio lagado, não sei Ah não, eu ganhei, eu ganhei, apareceu aqui para mim A gente completou a primeira conquista Agora, a próxima que ficou faltando era essa Essa aqui é a mais fácil ainda Se eu não estiver errado, é só colocar duas Cobol Stone na Craft Table Que ela transforma no bloco que a gente precisa Então, deixa eu colocar aqui Ah lá, é isso mesmo Vou colocar aqui umas três Que aí já está massa Vai precisar de mais um Pronto Porque assim, Zex, a gente consegue fazer aqueles baúzinhos que a gente tem aqui na nossa base Sacou? E vai ajudar muito Mas eu acho que a gente não precisa mais de baú, não, mano Aquele negócio é muito grande Pior que a gente já fez, né? Aquele negócio dá muito espaço para a gente Então nem precisa mais Só vamos fazer, só completar a missão mesmo de uma vez Isso aqui, ó Pronto Temos dois baúzinhos agora na nossa base Pronto, galera Pediram E concluímos Ué, a gente precisa Hã? Não é esse, não? Cobol Stone Party Não é isso É isso Por que não completou a missão? Eu não entendi Será que bugou? Não, na real é que a gente precisa ter dois, Zex No inventário Eu tirei e coloquei no baú Eu fui bem burro Mas pronto Agora a gente vem aqui e faz as outras duas Aê, agora completou a missão Maravilha Olha lá, ó A gente ganhou até um Um negocinho que estranho aqui Que eu vou guardar nosso baú Pronto Agora sim, Zex Dá uma olhadinha agora para você ver nosso negócio de crash Completamos tudo a parte de baixo Tá quanto? 86% Faltam muito pouco para a gente completar o resto Falta muito pouco Será que a gente consegue terminar hoje ainda, meu Deus? Talvez Talvez a gente consiga sim Talvez É só a gente fazer certinho o que a gente precisa O que tá massa Vamos lá O que a gente precisa fazer hoje é continuar O que você tá fazendo aí? Deixa eu ver Ah, é o que a gente precisa para fazer o negócio Ah, é? Maravilha, então Deixa eu ver aqui, então, o nosso livrinho Ó A gente vai ter que fazer agora, rapaziada Primeiro O nosso blaze powder Que a gente vai conseguir fazer nesse negocinho aqui, ó Falando nisso, Zex Você conseguiu pegar mais gunpowder para a gente? Ou nem conseguiu? Pior que não, mano Não consegui não Nem saí para fora Só tudo seu lado aqui Então eu só tenho uma gunpowder A gente vai ter que ser ela Que a gente vai ter que conseguir fazer o negócio Eu vou precisar Ter a parte de cima daquela madeirinha Será que a gente vai ter? A bruta mesmo? Não vai ter, né? Eu acho que não Tá Mas o bom é que a gente tem aquele negócio lá Que cresce rapidão, né? É, então Eu vou pegar aqui a serrinha Vamos lá comigo pra você me ajudar Pega o negócio aqui, hein? Bora, 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 bora Pega o que tá no balde de baixo O burning crack Eu vou subir lá Que a gente aproveita e pega tudo que falta Pra craftar esse negocinho Aqui Peraí, cadê? Gros Ah, tá, aqui Castelo, casa de madeira Tô aqui já, Zex Vem comigo aqui Vou te dar aquele famoso TP Que eu acho que eu não tenho Tranquilo, tranquilo É até bom que a gente vê Se tiver creep A gente pega e já faz tudo que precisa Ó, já peguei uma madeira Vai, coloca isso aqui só O que faz pra plantar? É, só plantar aqui, ó Aí, pronto Agora clica Vai clicando Eu não sei se funciona bem É, funciona sim Funciona muito bem, aliás A gente vai usar a parte da madeira bruta Pra gente colocar como combustível Naquele negócio que a gente tava usando Imagina aqui se você conseguir Pega aqui, ó Que o meu inventário tá cheio Você consegue pegar? Beleza, hein? Vai Tem um baú cheião lá em casa É que tudo precisa Eu não guardo, né, boba? A gente precisa pra usar Bom, peguei aqui essa madeira bruta Será que vai ter algum creeper por aqui? Que a gente já mata e pega o gunpowder dele Se a gente encontrar no caso Eu acho que não tá de noite, velho Mas creeper spawn de dia Vamos voltar aqui quando tiver de noite? Mas creeper spawn de dia também, Zex Não, ele não spawna de dia Ele spawna de noite Só que ele fica de dia Pior, pior, pior Isso Tudo bem, vamos voltar pra lá, então Vamos voltar pra casa A gente tem coisa pra fazer Vamos lá, então, vamos lá, então Tá, agora que a gente já tem a nossa madeira bruta A gente vem aqui nesse negócio Coloca a madeira bruta Que vai servir como combustível Pra nossa máquina E em cima A gente coloca Uma gunpowder Se eu não tiver errado Dá pra colocar? Peraí É isso mesmo? Colocar na parte de cima Peraí, deixa eu colocar aqui Pra ver se vai Multi-block Spread É, pelo visto Tá funcionando aqui a máquina, Zex A gente só tem que dropar aqui agora E fechar tudo Essa parte aqui Fecha você E fecha você Vamos torcer pra funcionar, mano Porque no último episódio não funcionou Vai, vou dar um clique Funcionou, Zex Foi, agora foi Boa Precisava não ter nenhum espaço por perto, mano Conseguimos três blaze powder Quanto que eu precisei pra missão? Pra gente concluir ela Eu acho que Quatro Precisa de quatro Meu Deus Meu Deus É muito, velho Eu não sei se a gente vai ter Na real, Zex Era só ter mais uma gunpowder Que a gente ia conseguir isso Umazinha gunpowder Umazinha, mano A gente não tem A gente não tem Tá, vamos ver o seguinte Vamos deixar essa parte pra depois Vamos partir agora Pra próxima missão Que vai ser fazer Esse Storm King Se eu não tiver errado Pra gente conseguir fazer Esse tipo de bloco A gente precisa Martelar Esse Storm Bricks Aqui nesse negócio aqui, né, Zex? Se eu não tiver errado É isso que eu tava fazendo, mano Só que a gente acabou As nossas pedras, velho Pedregura que você fala, né? Ah, lisa Pedra lisa Deixa eu ver se tem mais aqui embaixo Eu tenho uma aqui no meu inventário Ah, então Pega aqui, pega aqui, então Ah, ferrou, Zex Não, não, não Volta aqui, volta aqui, volta aqui O que, o que, o que, o que? É uma só que precisa? Aqui, ó Vamos ver se a gente precisa de mais uma Eu tenho quatro Tem que colocar onde? Aqui nesse aqui? Não, não, não Crafta aqui o bloco, né? Coloca quatro Craftei Quantos veio? Quantos veio? Veio quatro Quatro blocos Faz uma slab Faz uma slab Fiz, deu seis Aí vai colocar ela aqui, ó Agora é só clicar com a picareta do botão, né? Isso Ah, boa, Zex Alguém andou estudando por aqui, não é mesmo? O pior é que o próprio livro Mostra's Craft, velho Pior, pior Então a gente tem agora os quatro minérios que precisa Vai ficar faltando de um só É o mesmo minério? Ah, não, é diferente dos minérios, Zex Ah, não, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo Não, é o mesmo É o mesmo, vamos pegar aqui? Pronto Vai pegando aí Será que tem, tipo, se tiver fortuna na picareta aumenta a chance? Não sei Vai ficar faltando Nossa, pra gente fazer esse bloco A gente precisa gastar o minério Mê, é muita coisa, mano É, pior que é, mano E o pior é que a nossa redinha Quebrou e não tá capturando mais o petalita Vamos ter que fazer mais uma, então, Zex Vamos ter que fazer mais uma agora Deixa eu limpar a minha vitória aqui de uma vez Que ele tá lotado E é bom que eu já peguei as coisas certas que a gente precisa Pronto Sim Tá, então pelo que eu entendi A gente precisa ter quatro minérios desde Pra captar um daquele bloquinho Que vai usar, né? Então a gente vai precisar fazer mais uma daquela redinha Deixa eu só ver aqui o craft dela Que eu sei o seu nome Que é a redinha que a gente consegue colocar No nosso negocinho da pedra lisa, Zex É Deixa eu dar uma olhadinha É survival list training, né? Se não tiver errado Deixa eu ver Survival É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo Survival list training A gente tem teia? Não Ih, precisa de teia, né? Vixe, precisa de teia Eu tenho teia, eu acho Deve ter uma aqui no baú Tem uma Uma aqui Tá, se você tiver Você tem mais uma Uma stone bricks? Não tem não, né? Não vou ter não, não vou ter não Ah, não tem sim, tem sim Relaxa, acho que tem aqui, ó Tem aqui, ó Dei, 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 dei Ah não, stone bricks Calma O bloco mesmo, né? Não, não tem não É Não tem não, isso não tem Tá, eu consegui fazer aqui Pelo menos, ó Eu consegui fazer Três bloquinhos Quanto que são no total Pra gente fazer aquela maquininha? Sete, mano Eu tenho mais três aqui pra você, velho Só vai faltar a última, tá ligado? Vai faltar uma só então E o minérezinho Que não pode esquecer É Então, a gente vai precisar esperar Agora ficar a noite Pra gente conseguir pegar a gunpowder E pra gente fazer também Já direto aqui, Zex O nosso straining Que é esse daqui, ó Que a gente não tem ainda Nossa, Alex Pior que falta literalmente Só uma stone bricks, velho Pior, pior Uma stone bricks Pior que é a verdade mesmo Nossa, ferrou, mano E vai faltar também, Zex Ahn Oito teias Eu tenho quantas comigo? Eu tenho uma teia só A gente vai precisar de aranha Ou um couro Acho que couro é mais fácil Pra gente conseguir Couro a gente tem no baú, velho Eu consegui um quinze couro já Cê tem? Não tô me dando aí Dá pra fazer, bobo Dropa aí Aí, tem que ir no baú Deixa eu pegar aqui Dá pra fazer de uma vez, então É só pegar esse machadinho aqui E pronto A gente pega aqui, ó Coloca esses dois aqui do lado E a gente faz o negocinho Não é tão difícil, mano É bem fácil, aliás Aqui, ó Um aqui A gente conseguiu fazer oito Maravilha Como é que é pra fazer teia mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pera aí Que eu esqueci Pior que eu não sei, velho Tem até aquele negócio de teia, velho Eu acho que quando quebra, dropa, não, não? Agora falta só a flint azul Tem uma aqui Deixa eu fazer aqui, então Boa Flint azul Cê tem mais flint azul aí? Não A gente vai ter que fazer, então Vamos fazer, vamos fazer Porque eu tenho aqui o negócio aqui, ó Que dá pra gente fazer já Vai Você tem a pá? Ih, eu tenho tudo, eu tenho tudo Foi, veio, 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 veio Relaxa, já veio aqui, meu truta Então coloca você aqui E pronto Já temos o que a gente precisa Pra fazer A nossa O nosso mais um daquilo Pra pegar Pedra lisa O bom Que enquanto a gente tá fazendo isso, Zex Vai ficando a noite Pra gente pegar o nosso creeper Sim, sim, sim Será que não tá de noite já, não? Dá uma olhadinha lá pra mim Se puder Cadê? Você pegou o Chique? Ah, não tem Chique aqui Não, não peguei, não Tá, fiz aqui você E agora eu faço você Pronto Se é com você conseguir, Zex Enquanto eu espero vir a pedra lisa aqui pra gente Pode ir lá em cima Esperando aparecer o creeper Ah, ok Vou me afastar de você um pouco Vai lá, vai lá Pode ir, pode ir Beleza Vou lá Vou esperar a pedra lisa vir pra gente Quanto que precisa de pedra lisa Pra gente fazer isso logo? Precisa de mais três Só três Pedra lisa? É Você tem uma aí, por acaso? Ah, não É três Não, é quatro É quatro Vai faltar quatro Eu tô confiando com a Stunny Bricks É que eu tenho literalmente três Stunny Bricks Maravilha, então Pronto Tudo que a gente precisava consegui Nós temos aqui a nossa Gunpowder Temos também a nossa Stunny Bricks Entendeu? Que a gente consegue esse negócio Precisava dessa palminha mesmo? Eu precisava Eu achei Mostrar aqui Eu voltei com o vídeo Pronto, eu fiz aqui Exército, faltou coisa aqui Você tem madeira? Madeira? Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Fiz aqui Ó, pega aqui a nossa Gunpowder Que a gente já tinha feito E agora Zé, que seria Gunpowder? A gente tinha feito não Eu peguei Cadê ela? Dropa aqui Ué, você tá no seu inventário Ah, não, tá aqui Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Pronto, completamos a missão Ó Ué, a gente ganhou um relógio Dá uma olhada aqui O que ele faz? Olha aqui Você pegou a Gunpowder? Eu fui eu que peguei Não, eu peguei também Tinha aqui no baú Aqui uma Gunpowder Você pegou cinco? Peguei Tinha aqui no baú A gente duplicou a Gunpowder A gente pegou ao mesmo tempo E duplicou a Gunpowder A gente tenta fazer isso de novo Só que o negócio é, Zex Lembra que eu falei pra você Que ia craftar Essa teiazinha Que a gente consegue pegar A Pedra Lisa? Sim, sim, sim Eu acabei craftando Errada Porque a certa Pra gente pegar a Pedra Lisa É essa daqui, ó Que é a mais Você pegou a Pedra Lisa também? Não, eu tinha craftado essa Olha aqui na minha mão, ó Essa aqui que ela é mais Tem mais buraquinho Ah, você foi burro É, eu fui burro Mas pronto Já tá tudo arrumado Agora a gente consegue Todos os recursos Pra gente fazer o Braga Night e Braga Johnson Dá aqui pra mim, Zex A Pedra Lisa Pra mim fazer o negócio lá Ah, toma aí, ó 15 Dropa aí, dropa aí Agora a gente pega aqui Faz o nosso Pronto Agora a gente vem aqui Opa É Eu te dropei o restante Tem certo, certinho Não tem não? Precisa do minério também, Jumento Pra gente fazer o negócio Minerizinho Uhum Tá, agora a gente vem pra cá E vai ficar fazendo aqui mesmo Acho que é um no meio E o resto a gente só reveste, né Ah, eu tenho o Zeb aqui Se quiser Já fiz, pronto Mais uma missão concluída Uhum Vai faltar 4 minérios só, Zex Cadê minério? Tem minério? Eu te dropei o Zeb Tá, eu vou fazer aqui então Falta só mais um minério Conseguimos? Foi? Compratou? Não O minério é diferente, Zex Ai, é o Heavy Ingot É diferente Trolados Como é que eu consigo esse minério? Mano, você esquenta Heavy Mix Lamp, velho A gente vai usar isso aqui Esse aqui é tipo uma Sabe aquelas Quando a gente vai fazer um churrasco? Ah A gente usa isso daqui A churrasqueira? Que sai o vapor por cima Ah, sim, sim, sim Esse aqui é tipo isso, ó A gente coloca aqui E a gente pode esquentar coisas por aqui Se não tiver errado Vamos tentar colocar minério Tem como esquentar pedra? Não sei Coloca pedra pra ver se funciona Onde é que coloca, Alexei? Eu não sei, mano Isso aqui eu acho que é tipo Cadê? Tem madeira? Vamos tentar colocar como combustível aqui pra gente Eu tenho Coloca aí na parte de baixo Vê se funufa Não, mas coloca mesmo Coloca mesmo, shift Olha lá, ué Eu juro que tinha aparecido Pra colocar no meio Olha lá, Zex, olha aí Tá vendo aí embaixo, ó Foi Ih, agora a pedra, velho Será que tem como colocar? Deixa eu ver Minério Tá, o minério não dá Não dá Mano, só sei Que a gente vai ter que conseguir agora, Zex Uma forma Da gente conseguir Conseguir esse minério Hervindut Aqui, Alexei Tem como colocar a pedra assim, mano Aí, ó, coloquei Ah, é na parte de baixo? E agora pra assar? Será que eu só esperar? Eu não sei Será que tá ligada? Apareceu ali, Zex, ó Não, não é isso aqui não Deixa eu ver Você tirou a pedra Coloquei de volta Olha lá Agora a gente precisa O Woke Wood É essa aqui mesmo? É Woke Wood Como é que chama a outra? Aqui já é crafetável Já é crafetável no caso Chama Woke Wood Planks Tá, então é essa aqui mesmo Então coloca Woke Wood E aqui Vamos colocar Sei lá, mano Vamos colocar o minériozinho Vai que é esse que a gente tem que assar Não dá pra colocar o minério Eu acho que não Não é esse não, Alexei Mas vamos testar com uma pedra, velho Coloca, vai Mas como é que faz agora pra coisar? Ó, fala aqui, ó Embaixo tem recive 40 segundos, mano Só que não sei se tá indo Olha lá, tá aparecendo Deixa eu ver se eu consigo quebrar com a picareta na parte de cima Porque, ó Quando eu miro pra cá A picareta fica verde Zex, a gente colocou madeira Colocamos Cobolstone Mas a gente não fez a coisa mais importante Que era Seu filho da mãe Que era ligar a nossa mega fornalha Agora, se você ver Tá crescendo Coloquei até um botão, velho Não, mas tem que ser esse esquerdo aqui, ó Esse esquerdo em específico Ele é o único que liga esse Black Knight aqui Agora, se você ver A gente não é tão burro A gente é burro, mas é um burro inteligente, sacou? É o famoso burro inteligente Só que o negócio é Pra a gente fazer aquele minério Que a gente precisa Pra concluir a missão A gente precisa esquentar o Heavy Mix Lamp Que é tipo um negocinho de argila A gente deve ter, sim Só que a gente não sabe Não, acho que não tem isso não Meia, a gente não deve ter isso aí Será que não é possível que a gente não tenha isso? Onde consegue isso, será? Mas, ó Ó, vamos lá Olha, fica vendo, fica vendo, ó A gente pode fazer Ah, Alexei É fácil de fazer Você faz com Blaze e Power Você faz com Wayne Madeira Stone e Clay É fácil de fazer Eu tenho, eu tenho, eu tenho Dá pra craftar ele? Dá pra craftar Tá, deixa eu ver aqui Qual que é o nome dele? É Heavy É Heavy Mix Lamp Hum... Achei, achei, achei Mi, como é que eu sei... Ah, é madeira Você tem argila? Argila eu tenho Dropa aqui pra mim Dropa aqui pro pé Que eu consigo fazer já Vai ficar faltando Só a parte da madeira Você tem aí a madeira, né? A bruta Tem... Tem... Você não tem, né? Não tá assando ali não É comigo mesmo Então dropa, então dropa, então dropa Não, tô zoando Você colocou pra assar Você é muito fomento Ah, eu não sabia que gastava tudo, não Tá, eu vou lá pegar mais então Fica aí, pra você pegar Eu vou aproveitar e pegar argila também, mano Pegar argila pra mim que eu preciso Não, o bom que a gente foi pra lá E a gente deixou aqui na parte de cima Os negócios tudo aqui, ó Pra gente pegar as madeirinhas Sim, sim, sim Eu acho que a gente vai precisar de quanto? Quanto que é? É quatro minérios, né? É Então a gente pega quatro dessa madeira só Vamos voltar pra lá Já peguei tudo que precisa Você tá aí com a argila já? Eu vou procurando aqui Eu vou procurando argila, velho Não tem argila não Zex, tem 32 aqui No baú Você podia ter me avisado Acabei de encontrar aqui Não me xingalou Ó Coloco você aqui Pedra linda aqui Argila aqui E por último A nossa Coisitia Pronto, agora temos aqui Quatro dessas Zex, segura pra mim esse negócio aí, por favor Precisa dar comentário limpo Pronto, agora Tem um baú aqui do lado Eu não sou seu lixo não mesmo Vem cá, Zex Coloca pra mim agora aqui, please A madeira A madeira buta Só tem uma madeira, velho Você pode ir lá pegar pra mim enquanto isso? Certeza Obrigado, vai lá Demora o quê? Demora 45 segundos pra ficar pronto, Zex Depois disso A gente já vai ter os quatro minérios Que a gente tanto precisa Pra completar a missão E passar pra próxima Que a gente vai precisar ter muita, muita coisa Vai ser complicado A gente vai precisar ter mais isso daqui, viu? Mas cadê aquele machadinho de osso? O machadinho de osso? Tá no baú aí Tava com você Você não perdeu não, né? Só pra saber Tá comigo, tá comigo Ah não, tudo bem, tudo bem Mano, eu tô vendo aqui, Zex A gente vai precisar ter muito disso aqui Pra fazer um bloco Vamos precisar ter Pra fazer Ó, a gente vai precisar no total Segue o cálculo Nove Já acrescenta aí Mais três Mais nuggets dele Que vai precisar de uns seis nuggets Então coloca uns treze Treze dele Treze até agora Treze, treze Treze de cada Sacou? O tanto que vai ser Ó, eu vou ver o seguinte Você não sacou nada, né? Não entendeu nada, né? Eu não entendi qual que foi o seu objetivo com isso, cara É mostrar o tanto que a gente precisa A gente precisa de treze dele Pra você fazer as coisas Ah, tá Ah, entendi, entendi Sacou? Eu vou precisar que você traga as madeiras pra mim Pra mim já fazia os outros ali Pra acelerar o processo Caramba, demora Ih, vou precisar demais, Zex O combustível não foi suficiente Sério? Aham, juro pra tudo Desce aqui pra cá pra você ver Mano, eu nem peguei as madeiras Mas tá bom Não, mas volta aqui, volta aqui Deixa eu pegar aqui Colocar algumas madeiras Pronto, fiz aqui Peguei aqui, vai Olha ali pra você ver Não foi o suficiente Ah, dá pra usar essa Ah, dá pra usar essa, Zex Aqui, ó Alex, pra você que não sabe Ele mostra quantas madeiras precisa, velho Precisa de cinco Hum Tá vendo? O fui vai precisar de mais cinco ainda Você tem mais cinco aí? Não vai ter, né? Tem Me dá o waypoint, tá? Não tem waypoint lá Tá, calma então Vamos esperar isso aqui, ó Oito segundos Oito segundos pra gente fazer isso aqui Que bom que a gente já pega E completa essa pensão de uma vez E ganha uma calça de couro Ah, eu vou tá full Finalmente fui dar full couro Vai Mas por que você quer full couro? E eu? Eu não tenho nada Sei lá Você quer armadura? Toma aqui pra tu aqui, ó A calça e isso aqui Pronto Obrigado Você é muito humilde Obrigado De nada, de nada, de nada Pronto, peguei Agora a gente completou a missão E ganhamos uma calça de couro Pronto Agora A nossa próxima missão É simplesmente fazer Três coisas complicadas A gente vai precisar de três Pedraliza Já temos, não temos? Temos aqui Temos Não temos Vamos ter que esperar pegar aqui embaixo Deixa eu até ver quanto que tem Tomara que tenha Tem, 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 tem Tem literalmente três aqui, ó Mas tem doze comigo também Tá assusta Tá A gente precisa Ter mais dois cubo stones Marca aí Cubo stones a gente tem, ó E agora A gente vai precisar Ter treze Daquele ingot Que eu te falei Aquele minériozinho Aquele Que eu não consegui ele Ah, da mesma forma Que a gente fez aqui agora, né, Zex? Da mesma forma Que a gente acabou de fazer Ah, aquele minério Que é com sveb? É, só vai faltar A gente ter a madeira bruta Você tem, né? Ou não? Mano, você não me deu E-point Tá, fizemos tudo Que a gente precisava Eu dei um breve corte Pra não ficar aquela coisa chata Já até aproveitei E coloquei aqui, Zex A areia Pra assar no nosso mega fogão Porque vai ser uma coisa Que a gente vai precisar Daqui a pouco Então vamos lá Recurso, irmãos Bora Bora fazer Bora fazer essa bagaça Não Ó, a gente Eu preciso de duas Cobolstone Você tem Cobolstone? Obviamente Aqui, ó Tô vomitando aqui A Cobolstone pra você Não, é só duas É só duas, Zex Pronto, só duas Tá ótimo Agora a gente pega Vamos ter que fazer O Crushing Block Deixa eu até pesquisar aqui Pra ficar um pouco mais fácil Crushing Block Essa é a Brightonite aqui, ó Ó, já tem tudo Pronto, fiz, Zex Já? Boa Pronto O que ele faz? Já completamos uma parte da missão Agora vai faltar esse Empty Ward A gente vai precisar ter Três vidrozinhos Inclusive Já ficou pronto aqui, ó Ficou oito pronto Maravilha Se eu não tiver errado, Zex Com esse Crushing Block A gente vai fazer alguma coisa específica Deixa eu pegar aqui Eita, olha o que eu faço Eu tô carregando ele Como que você fez? Como que você fez isso? Nossa, você se guarda Não quebra não, chumento Sai daí Eu quero carregar o bloco É assim, ó Como que você faz? Aperta Shift e carrega Shift e segura o botão Shift Aperta Z Aperta Z Aperta Z Z? Eita, que Z Meia, gente Eu não sabia disso Tá, tudo bem, Zex Deixa eu entender Esse Empty Ward O que ele faz? Oxi Eu encantei ela com minha água Eu vou dar o fora daqui Tá, deixa eu chegar a 100% Eu acho que a gente chegar a 100% A gente consegue a Mist Rod Que é o que a gente precisa Pra completar a nossa missão E completamos Boa Boa Mano, eu não entendi nada Mas, Zex Falta duas missões Pra gente completar a 100% Capítulo 1 Vamos fazer essas duas já? Bora, bora Tá, isso aqui A gente faz o que com ele? Tá, não faz nada Pera aí, deixa eu ver A gente precisa fazer Um Cores of Rores Que vai ser bem complicado Como é que a gente faz cristal, Zex? Eu não entendi como é que faz cristal Eu não sei Eu acho Não tem no ball, não? Não, não sei Acho que não deve ter não, mano É um negócio diferente Eu nunca vi isso aqui na série Vai precisar também fazer Um seed of life A seed da vida Mê É uma parte de coisa pra fazer, meu amigo Olha isso, Zex Caramba, cadê o cristal? Eu não consigo ver o recipe desse mais de cristal Ele é ganhável? Eu não sei, mano Cristal Cristal block Cristal Cristal block Mê, mano A gente vai precisar de cristal block E vai fazer o negócio Como é que faz cristal block? Deixa eu ver A gente precisa ter um misterioso mystery Como é que a gente faz isso? Eu acho que vai usar isso aqui, Zex Mystery Rores Deixa eu ver Eu vou tentar colocar ele em algum lugar aqui Dá pra colocar aqui? Tá Não dá pra colocar aqui O que ela faz? Eu vou apertar um nela Hum Ela usa como encantamento Pra quê? Eu não entendi o pra quê É um monte de viseque Minere isso daqui, Alex Eu não sei, mano Eu não sei pra que serve Dá pra colocar isso aqui? Vou dar uma minerada Não dá Não dá, não dá, mano Peraí, peraí Tive uma ideia, Zex Meu querido Zex Estava olhando Analisando aqui Esse modzinho E o que a gente vai ter que fazer É isso daqui, ó Dá uma olhadinha Bow E bow Pronto Era só isso A gente usou o bloco Pra macetar a varinha Pra macetar a varinha que virou Esse Mysterious Dust Só que não acaba por aí Pra gente usar esse negócio Pra o nosso quesito Dá tempinho pra você entender Vem cá Que eu vou te explicar certinho Ó A gente vai precisar ter uma terra Você tem terra ainda no inventário? Tem Eu não sei Pega lá na base se não tiver Vai lá, please Que a gente precisa Não, mas essa que a gente tá usando Pra pegar madeira Não pode ser essa Tem terra aqui, ó Tá, mas eu vou pegar Era só você ter pegado lá da base Mas tudo bem Preguiçoso Vai Deixa eu pegar daqui Eu não quero soltar esse bloco Pega aí se puder, Zex Uma quantidade legal Porque, ó O que a gente vai ter que fazer É simplesmente plantar Esse Mysterious Bloco Que a gente conseguiu aqui agora Só que o negócio é Pra gente plantar ele A gente vai precisar Tem um bloco já Como eu posso dizer Já crescido Não pode ser num bloco de terra normal Tá ligado? Entendi Fala de novo Sabe aquele bloco Quando vira grama? Ah A gente precisa dele Pra plantar isso aqui Porque é como se fosse uma semente Esse negocinho Então a gente precisa de Silk Touch? O que é? Não, Silk Touch não Tem que esperar crescer Faz pra crescer Ah, eu pensei que precisava Pegar o bloco Não, não, não Porque, ó Se você reparar no mod Vai chegar um momento Que a gente vai precisar Ter o Crystal Crystal Block E pra gente fazer A gente precisa ter O Mysterious E pra gente conseguir isso A gente tem que pegar Os negócios de uma árvore Tá ligado? Sabe aquela árvore de cima ali? Aquele negocinho de cima? Sim, sim, sim Então a gente precisa Daquele negócio Só que de outra árvore Que a gente vai conseguir Nascendo Desse Breaking Night aqui Sacou? Dessa Desse Mysterious Touch Então vai ser uma parada Bem demorada A gente vai deixar isso Fazer pro próximo episódio Dessa série Se o pessoal quiser Mais episódios Só finalizar Vem cá Zex Segura o teu aí Por isso aqui é muito bom Rapaziada Então faz o seguinte Faz igual eu e o Zex Pega aí Segura o celular E deixa o like no vídeo Se você quiser a continuação Dessa minissérie E comenta agora Hashtag Geleira Pra me saber Que vocês estão curtindo Pra gente voltar No próximo episódio E finalizar essa jossa Que falta somente Deixa eu mostrar pra vocês aqui Faltam duas Quests Pra gente terminar O primeiro capítulo Duas Não é das mais fáceis Mas faltam duas Tá Então é o seguinte Deixa o like pra mim Se inscreve no canal E comenta aí O que eu pedi Que é muito importante Tá Porque é o seguinte Eu moro nessa E fui